E aí, meus amados, estamos aqui para mais um episódio do nosso Podcast Viral. Aqui ao meu lado, o nosso grande, já é sócio do Estúdio Viral, né? Charles França, um dos maiores consultores do nosso país e também tem um convidado especialíssimo aqui hoje no setor de reparação automotiva, o grande Cláudio Araújo, né, Cláudio? Gestor nesse segmento e vai dar uma aula aqui para a gente, para a gente entender qual é a oficina que a gente tem que ir, que pode deixar nosso carro, né, Cláudio? Perfeito, Thiago. Fala um pouco aí, Charles e Cláudio. Ô, Thiago, para mim a satisfação sempre estar aqui, né? A gente já tem aí uma boa participação aqui no Podcast Viral, né? É. E hoje, é feliz de ter aqui do meu lado um amigo, um parceiro, né, já de longas datas aí, né? Eu conheci com o Cláudio, o primeiro trabalho que a gente fez junto, eu tinha cabelo e ele tinha cabelos pretos, né? Para isso você imagina o tempo que faz. Então, assim, é muito tempo de amizade, temos parcerias aí em alguns projetos. Para mim a satisfação aqui conversar com o meu amigo Cláudio Araújo. Oxa, Arliss, um agradecimento aí por esse convite, estar aqui também com você, Thiago. E sempre que a gente tem a oportunidade de trocar ideias, é uma coisa muito, assim, valorosa. Então, estamos aqui, vamos para esse bate-papo. Vamos nessa. E para a gente não ficar com muito papo assim, né? Para a gente levar um conteúdo de qualidade para a galera entender. A primeira curiosidade que eu tenho, Cláudio, é quais são as principais características, assim, desse setor da reparação automotiva? Qual o DNA mesmo do negócio? Fantástico, Thiago. É um setor maravilhoso, tenho estudado ele profundamente. São 35 anos já dentro do segmento, mas nos últimos três anos eu tenho feito um estudo mais técnico e científico. Nós desenvolvemos uma base de dados hoje com dezenas de clientes, criando um BI. E você sabe que informação através de dados são muito consistentes. Isso vem dando mais uma visibilidade da qualidade e da potencialidade do segmento de reparação automotiva. É um segmento hoje que tem grande margem de resultado. É um segmento que passa pelas crises com muita tranquilidade, porque ele não vem de desejo, mas ele vem de necessidade. Ou seja, eu costumo dizer que o cliente pode estar com menos dinheiro, mas o carro não vai deixar de quebrar. E ele tem a necessidade de fazer a recuperação do carro, tanto na linha leve e principalmente na linha pesada. É um segmento que tem uma barreira de entrada altíssima, porque você não vê pessoas com poder aquisitivo, com interesse de entrar no segmento, dada a dificuldade do conhecimento técnico, dada a dificuldade da operação, mão de obra, processos e tudo mais. E todo esse composto leva a entender que é um segmento que se você trabalhar ele com qualidade e com boa gestão, você consegue prosperar muito bem. Então, não te exige uma demanda muito alta para você ter um bom resultado. Você pode estar nichado, você escolheu lá uma determinada região. E somando tudo isso, eu diria que hoje ele estaria no top dos segmentos de geração de resultado dentro da nossa economia. Tiago, uma característica, agora só interromper um pouquinho aqui, Cláudio, mas é o que eu me lembrei. Característica do setor também, exatamente por essa falta de elasticidade. É um setor que é pouco sensível às crises, porque o cara não deixa de levar o carro na oficina. Se ele está com pouca grana, ele pode deixar de comprar roupa, ele deixa de fazer uma reforma na casa, ele deixa de comprar alguma coisa que ele está querendo comprar, mas o carro ele não deixa de levar na oficina, porque ele não quer ficar sem o carro. O veículo facilita o dia a dia dele, então é pouco sensível às crises. Aí o que é que acontece? No momento desse que a gente está passando, em que o cenário é de inflação, o poder de compra da moeda menor, o cara está ali com o dinheiro, digamos assim, com o cinto apertado. Característica do momento que o setor está vivendo, um aumento do ciclo financeiro. Então o cara tem hoje, talvez na oficina, mais necessidade de capital de giro. Faz sentido o que eu estou dizendo, Cláudio? Total. Porque o cara chega para levar o carro, ele não vai deixar de levar o carro na oficina, mas aí ele quer mais prazo para o pagamento. Então ele vai no cartão de crédito, se ele parcelava em três vezes, agora ele quer parcelar em doze, e isso aumenta o ciclo financeiro. Faz sentido, Cláudio? Perfeito. Inclusive isso em dados, tá, Charles? Nesses últimos três meses, ele vem detectando um crescimento absurdo do prazo, do alongamento do prazo de recebimento junto ao cliente. Porque o cliente tem a necessidade, não tem o dinheiro, então ele precisa encaixar isso em termos de parcelas. Eu tenho especificamente um cliente que ele tem uma taxa média de 53 dias de prazo médio, ele já pulou para 70 dias. Aí onde entra a expertise do empresário como gestor. Entender o que é que está... Essa é uma pergunta que eu ia te fazer agora, porque assim, eu estava imaginando. Deve ser um... Na verdade isso acontece em praticamente todo segmento, mas assim, eu acho que nesse segmento da reparação automotiva, deve ter muito aquele cara que tem a expertise técnica e fala, vou montar minha oficina. Mas às vezes não tem a expertise da gestão, né? E essa seria a pergunta, tipo assim, qual é o modelo empresarial, qual é o empresário mesmo de sucesso nesse segmento, né? Legal. Olha só, essa linha eu vejo em todos os segmentos. Você começa com o perfil do empreendedor, alguém arrojado, alguém com coragem para colocar o negócio, ele vai lá com o capital próprio, e às vezes o mais arrojado ainda, que ele não tem o capital próprio, ele capta o capital fora e bota no risco. E chega no momento em que a coisa começa a funcionar pela potencialidade do segmento, e aí volta para o segmento automotivo. Como tem muito potencial, isso vem de forma muito rápida, mas somente uma pequena parcela consegue romper esse lado empreendedor e entrar no lado empresário. Entender que a atividade não é só operação, a atividade também tem um contexto da gestão. E aí, quando ele entende isso, ele começa a colocar os elementos da gestão, bota um software para funcionar, começa a fazer alguns fechamentos de processo de avaliação, através de uma DRE, através de indicadores econômicos, financeiros, operacionais. Ele enxerga quais são os pontos que ele pode investir mais, entendendo que o que nós já dissemos, o mercado tem grande potencial e você trabalha nos pontos que ele tem potencial, aí a alavancagem é fantástica. Hoje, nós defendemos uma performance de lucratividade superior a 20%. Então, o caminho é esse. Entender que o cara é empreendedor, investe num segmento próspero, mas ele tem que fazer, romper a barreira do empreendedor para o empresário e aí enxergar que o céu aí é maravilhoso. O que acontece, Tiago, é que grande parte dos donos de oficinas hoje, a maior parcela, eu diria que a maior parcela, tem estatística sobre isso, é que eu não estou com o número exato aqui, mas a maior parcela hoje de donos de oficinas eram mecânicos. Começaram, não é isso, Claudio? Começaram a carreira como mecânicos. Eu acho que uma parcela muito pequena é do cara que herdou a oficina do pai, ele tem outra formação, ele não é mecânico, mas herdou a oficina do pai que era mecânico. E uma parcela ainda muito menor é daquele cara que trabalhou numa oficina, não era mecânico, nem herdou, e dali ele ganhou experiência, como o Claudio disse aqui agora há pouco, a barreira para a entrada nesse segmento é muito alta, o cara precisa ter experiência. Então, você tem uma parcela ali que entra também no segmento, mas porque trabalhou, às vezes, 20 anos numa oficina e ventilou uma possibilidade de fazer um arrendamento ou de se tornar sócio, depois comprou a parte do sócio. Então, é uma parcela muito pequena, característica do setor. Então, quando esse cara vem de uma base operacional, o que é que acontece? Ele tem pouca intimidade com a gestão. Quando ele começa a conhecer ferramentas de gestão, aí sim, ele vê que ele pode ir muito mais longe. Ele não perde o espírito empreendedor e até é bom que ele consegue esse espírito empreendedor para poder pensar talvez em abrir uma outra loja ou duas ou três. O espírito empreendedor, essa chama do empreendedorismo é importante para o empresário. Mas quando ele se qualifica, quando ele profissionaliza a gestão, ele leva a oficina dele para outro nível realmente, porque ele sai mais ali daquela base operacional e começa a se focar na estratégia, na parte estratégica, de planejamento e crescimento do negócio. Faz sentido, Claudio? Total. E queria destacar mais um ponto, tá? É uma atividade muito familiar. Você vê que as oficinas são empresas familiares. E quando a gente entende que ele tem lá o empreendedor está na frente, cuidando da parte técnica, entregando a melhor qualidade de serviço na ponta, mas ele tem alguém da família, um esposo, um filho, uma filha, que faz a retaguarda. Então, essa dupla, ela dá um equilíbrio muito grande para prosperar. Legal demais. Eu tenho, assim, dezenas de exemplos de empresas que é o pai na frente, o filho atrás ou a filha. Às vezes é uma mãe com o filho, às vezes é o marido e mulher. Quando você sente a ausência de um desses pilares, normalmente o da retaguarda, que não dava até a ausência da linha de frente, você vê que o empresário não consegue andar mais porque tem um peso. A gestão não é simplesmente a insere gestão. Você tem que ter uma pessoa capacitada para fazer isso. Então, eu acho que esse elemento também é um potencializador da alavancagem das oficinas. Sim. É bom até porque a gente já está entrando em outro ponto também importante, que eu ia também perguntar para você, era o seguinte. Então, é a gestão somente? E se for só a gestão? Então, se você puder, assim, citar alguns pontos importantes dentro da gestão para a gente levar uma, talvez aí uma espécie de conteúdo que possa ajudar ao cara que está com a oficina e que ela não decolou ainda. A pergunta seria, qual é o diferencial mesmo? E se for gestão, dá uma esmiuçada nisso aí. Qual é o diferencial daquela oficina que está ali meio que batendo cabeça, lutando e a coisa parece que não engrena, daquela oficina que realmente já engrenou e está em uma velocidade bacana de crescimento? Interessante, porque a gestão é meio genérico. E essa gestão a gente divide em quatro blocos. São quatro pilares essenciais que geram equilíbrio entre eles. Então, ele precisa na oficina ter uma boa gestão de marketing, que vai cuidar desde a captação do cliente, aí tem toda uma técnica voltada a essa condição, a satisfação e a manutenção do cliente na experiência do dia dele com o conserto do veículo, o acompanhamento de um pós-venda e o agerenciamento dessa carteira, porque existe um ciclo de recorrência de consumo. Então, a cada seis meses, esse cliente deve estar voltando à tua oficina. Se ele não voltou, o que você está fazendo? Você está entrando em contato, fazendo alguma recorrência para chamar a atenção dele. Então, aí é o primeiro pilar. O segundo pilar é um pilar fantástico, é o pilar operacional, o pilar da performance. Tiago, a empresa que hoje tem performance, ela gera resultado de uma forma muito natural. E um dos indicadores de performance em oficina se chama produtividade. Quando eu comecei a monitorar essa informação na minha base de clientes, eu tinha uma média de R$ 8.500 de produtividade mecânico em serviço por mês. Hoje, no nosso BI, nós estamos atingindo uma média de R$ 11.000, e eu já tenho empresa com R$ 14.000 de performance de produtividade. Outro indicador que está dentro desse pilar operacional é o marcape. Então, as empresas que entendem como melhor precificar as peças, fazem uma precificação por categoria, uma precificação inteligente, ela também gera performance diferente. Existe um indicador nessa área, por exemplo, número de carros dia homem. Porque você tem um conflito de ter alta demanda e não ter capacidade produtiva. Como você pode ter um conflito de ter capacidade produtiva, mas não ter demanda. Então, eu preciso gerar equilíbrio. Eu só posso atrair clientes diante da minha capacidade produtiva e só devo aumentar a minha capacidade produtiva se eu tiver essa demanda. Então, esse é o segundo pilar. Se você deixar, eu vou passar a banha aqui. Está bom demais. O terceiro pilar, também essencial, se chama RH. Então, a gente sabe hoje a importância, a alma dos negócios estão nas pessoas. Então, esse mecânico, ele precisa passar por treinamento, ele tem um programa de desenvolvimento contínuo, não só técnico, mas comportamental. Um trabalho de engajamento, um trabalho de fidelização e retenção desses talentos. Porque, como o Charles já colocou, é um ciclo quase que natural. Aquele bom mecânico, daqui a pouco ele não quer ser mais um mecânico, ele quer ser o dono da próxima oficina. Então, esse trabalho de RH que vem do recrutamento à retenção, também deve ser feito em cima do conceito de gestão. Eu tenho que ter um programa de gestão para isso. E, por fim, o último pilar, que é o pilar que eu chamo de validação. É o pilar financeiro. Então, eu tenho que ter não só a gestão financeira do conto se apagar e do conto se receber, mas eu preciso também ter uma avaliação sobre uma perspectiva econômica, financeira e operacional através de um DRE, de um balanço, de um acompanhamento da blindagem de uma contabilidade. Ou seja, ele começa a tomar um corpo de uma empresa que tem, realmente, um alicerce muito forte. Então, a gestão está dentro desses quatro pilares. E eu queria ressaltar, de novo, no pilar operacional, que também tem um item de muita relevância que se chama estoque. Uma boa gestão de estoque, porque o estoque, muitas vezes, aumenta a necessidade de capital de giro da oficina. A oficina está ganhando dinheiro, mas ela não vê o dinheiro, porque o dinheiro está sendo consumido pelo capital de giro. E esse empresário, muitas vezes, descontinua ou não tem fôlego para continuar o seu negócio, não porque o negócio é ruim economicamente, mas porque ele não soube fazer uma boa gestão financeira. Ou seja, resumindo, a gestão está na equalização do marketing, operação, RH e finanças. E isso, assim, desculpa, já. A gente consegue fazer de uma forma que parece que na fala tem muita complexidade, muita técnica. O cara tem que ter muito estudo. Não, isso tudo hoje nós temos ferramentas e aplicações rápidas com o uso do sistema, visibilidade imediata, que faz com que esse empresário possa colocar isso na prática de forma muito fácil. Que é o BI lá que você falou. É o BI junto com o modelo nosso que se chama Segredo das Oficinas Lucrativas. Eu vou fazer uma parte curta nessa resposta, porque senão a gente vai até amanhã de manhã. Mas uma coisa que é interessante em relação ao BI que a gente tem observado, esse Programa Segredo das Oficinas Lucrativas, o método desenvolvido pelo Cláudio, a gente aprimorou isso dentro de um projeto maior, inclusive com a produção do BI, e hoje produção de dados que são muito confiáveis, muito mais confiáveis do que outros observatórios que a gente tem aí do segmento, porque os dados que a gente produz são coletados dentro das próprias oficinas. Então, assim, são dados muito mais confiáveis. Mas o que é que eu acho interessante, quando você tem ali uma medida de referência do setor, aquela oficina que está lá comparando seus dados individuais com a média do setor, e ela está abaixo da média, o cara se sente desafiado. Nós, como consultores, muitas vezes a gente enfrenta uma dificuldade, ou enfrentava no passado, que era sensibilizar o empresário para a necessidade da mudança. Então, você ia falar de eficiência operacional, chegava para o cara para dizer, olha, o seu time está com baixa eficiência, a gente precisa melhorar, vamos aqui trabalhar para melhorar a performance do seu time, melhorar o fluxo aqui e tal, tal, tal. O cara ficava ouvindo aquilo, mas ele não se sensibilizava. Você tinha que insistir muito para fazer as mudanças. Hoje, quando ele olha num painel que ele tem lá, digamos, uma produtividade de 8 mil, de 6 mil, e a média do setor é 11, 12, aí ele se sente desafiado. Poxa, por que eu estou em 8 se a média é 11? Aí ele quer ir para cima, então você não precisa sensibilizar. Na hora que ele vê o número, ele já, entendeu? Ele já se sente desafiado, e aí o cara vai atrás. Qual é o ganho de modo geral para o setor? É que você sobe a régua para todo mundo. Na hora que está todo mundo subindo, melhorando a eficiência, você está subindo a média também, e isso faz o setor inteiro ganhar competitividade. Então, é uma coisa muito bacana. A gente está aqui falando de gestão, e está me vindo à cabeça de uma forma muito prática. Qual seria o principal motivo que faz um cliente como eu decidir por uma oficina e não outra? Então, vamos imaginar assim, que se o que diferencia é a gestão, vamos imaginar num cenário só ideológico de que todas as oficinas estão no mesmo patamar de gestão. Teria outro valor, ou o que é que realmente pinta ali na cabeça do cliente, que faz ele optar por uma oficina e não outra? Tem sim, Tiago. Tem, e essa resposta não é uma opinião pessoal, é fruto de pesquisa. Nós realizamos a cada dois anos, com o apoio do Sistema 5 Peças e Só Peças, que é o sindicato de representatividade no segmento. E a última que nós realizamos, nós utilizamos uma base de mais de mil pessoas consultadas. Uma pesquisa chamada Pesquisa Expectativa. A gente, numa parada de um posto, a gente faz uma abordagem, pergunta onde ele levou, pela última vez, o carro dele a uma oficina. Em seguida, a gente diz assim, qual o fator determinou a sua escolha? Exatamente a pergunta. Exatamente a pergunta, que é um fator-chave de sucesso. E a resposta tem que vir assim, ela é verdadeira, porque ela vem da mente. Eu sempre digo assim, demora dois segundos para ele responder, porque ele vai buscar a informação na caixinha. 63% se chama confiança. Então, as pessoas procuram a oficina pela confiança. E segundo ponto, que também de relevância e vem crescendo nessas estatísticas, se chama proximidade, que é outra característica interessante. Então, se você estabelecer a sua oficina em determinada região, explora a região, porque ali é o teu nicho de mercado. Não adianta estar dando tiro de canhão para pegar a formiguinha. Então, trabalha o teu marketing nichado, que boa parte da tua demanda está ali na tua vizinhança, ou por moradia, ou por trabalho. E outro fato super interessante dessa pesquisa, quando a gente fala de preço, é o quarto elemento. Então, você vê como é um segmento que as pessoas não estão comprando por preço. E aí eu destaco uma coisa interessante, porque se você perguntar a qualquer consumidor de oficina, o que é que ele achou do preço que ele pagou por um serviço... Ele vai dizer que está caro. Sempre, 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 sempre. Eu tenho o case, né? Porque eu trabalhei e fui sócio da BetScar, onde a gente sempre fez pós-venda, até hoje a BetScar faz pós-venda. E a última pergunta era que nota, era assim que o senhor nos dá o preço. Sempre era uma nota muito baixa. E a mocinha era já preparada, habilitada, e dizia assim, mas por que o senhor deu essa nota tão baixa? Ela disse, o senhor comparou com alguém? Eu disse, é, não comparei, realmente não tem sentido a dizer. Como é que o cara está dizendo que está caro se ele não comparou com nada? E aí eu digo para os meus clientes, olha, se tu cobrar barato, ele vai dizer que é caro. Se tu cobrar caro, ele vai dizer que é caro. Cobra justo. Muito bom, muito bom. Agora assim, uma coisa interessante que tu falou, esse negócio da proximidade, e óbvio, não tem nem que concordar ou discordar, porque contra uma pesquisa bem feita, não cabe nem opinião, né? Mas assim, o fator proximidade, eu entendo que deve ser muito importante, mas a confiança eu ainda acredito que seja o principal, até pelo meu próprio comportamento. Eu atravesso a cidade inteira para levar meu carro para uma oficina distante, porque é o mecânico que me acompanha há anos, né? Então tem esse fator confiança. E voltando para esse fator, o que é que você acha que é determinante para se estabelecer essa confiança entre oficina e cliente? Perfeito. Essa confiança se estabelece no momento da experiência. E o que é experiência? É o momento em que a empresa e o cliente estão em contato. E aí tudo estarta no momento em que o cliente chega na oficina, onde para aquele dia, e o cliente está tendo um dia totalmente diferente, ruim, porque tirou ele da rotina, ele vai levar o carro dele para gastar dinheiro, ele vai levar um carro que ele não sabe o tamanho do problema, pode ser ali uma conta de 200 reais, mas pode ser uma conta de 2 mil reais. Ele está super inseguro e aí a hora que a empresa começa a criar essa confiança numa coisa chamada acolhimento. A equipe de frente de uma oficina que desperta para esse fator de confiança, ela tem que criar um acolhimento e uma conectividade muito grande com o cliente. E dizer, fica tranquilo que nós vamos resolver o teu problema da melhor forma e com confiança. E aí essa trajetória que é baseada em comunicação, em dados, em tempo, porque quanto mais ágil você for, melhor vai ser para o seu cliente, ele vai criando esse, vamos dizer assim, vai formatando, vai materializando essa confiança dentro das relações. Para isso acontecer, lembra daquele pilar do RH, tem que estar muito bem sintonizado, porque você está tratando de uma equipe de atendimento, mas você está tratando também de uma equipe técnica, você também está tratando de uma equipe de logística por trás para dar velocidade na peça. Então, quanto mais hoje a empresa estiver entendendo essa necessidade de materializar confiança, mais ela consegue reter o cliente e gerar esse estabelecimento, de não só de manter um cliente, mas você ganha um garoto propaganda, porque toda boa experiência você tem desejo de contar para as novas pessoas. Além de que, também por estatística, o cliente geralmente não é o único, a pessoa física não é o único cliente, mas a família dele todinha normalmente consome na mesma oficina. Então, é muito bacana você ter o cuidado, a tratativa da experiência, não como uma relação operacional de uma atividade, mas com uma relação também sentimental da relação empresa e cliente. Você quer só uma medida para entender o quanto é importante ter essa percepção na hora de fazer o acolhimento, na hora de oferecer uma boa experiência de consumo de serviço para esse cliente? Compara só a diferença do sujeito que leva o carro para uma loja de estética automotiva ou de acessórios. O cara passou a noite, às vezes, pensando, ele nem dormiu direito, ansioso para levar o carro, todo felizão, porque ele conseguiu, finalmente, agora, aquele orçamento que ele queria para poder colocar aquelas rodas de liga leve, ou um som, ou um banco de couro. O cara está ansioso para ir, ele vai felizão, ele chega com um sorriso de ponta a ponta numa loja dessa, de acessório de estética. O cara que vai para a oficina para fazer uma reparação, ele não vai com esse espírito, ele vai com raiva. O cara está com raiva. Ele está lembrando que ele não vai poder pegar o filho na escola, vai ter que improvisar uma maneira da esposa voltar para casa para ele fazer as atividades dele. Então, o cara já chega irritado. Ele já sabe que vai gastar, vai atrapalhar o dia dele todo. E o empresário do segmento precisa ter esse entendimento. Pô, eu estou recebendo um cara aqui que está vindo aborrecido, ele está chateado. Eu tenho que dar um bom acolhimento. Na hora que você faz o primeiro atendimento, e esse atendimento acolhe, o cara se sente acolhido, ele não vai esquecer isso fácil. Ele vai... A experiência dele com aquela oficina se torna muito positiva, porque ele vinha com a frequência vibratória muito negativa, e ele foi acalmado, digamos assim, quando chegou na oficina. Aí gera até um sentimento tanto de confiança como de gratidão até. Porque o cara... Muito bom. Muito importante isso. O público também que tem crescido muito na oficina são as mulheres. Então, antigamente, a gente não via a possibilidade de uma mulher ir em uma oficina, até porque a oficina era suja. A grande decoração de uma oficina era, geralmente, um poste de uma mulher exposta. Então, essa relação de confiança tem feito com que o público feminino se chegue mais. Hoje a gente vê muitas das oficinas já com atendimento de mulheres na linha de frente. Já existem mulheres mecânicas. Então, dá um ambiente mais adequado. E isso... Vai melhorando o cheiro da oficina, né? Bastante. Bastante. Tivemos algumas perdas com isso. Gente, queria agradecer por esse bate-papo aqui. Claudio, muito obrigado. Foi uma aula aí. Tenho certeza que quem está nesse segmento aí vai se beneficiar muito dos conteúdos que você passou aqui e compartilhou. Charles, muito obrigado mais uma vez. Charles é um professor já aqui. Toda vez que a gente senta nessa mesa, a gente aprende aqui com ele. Galera, valeu. Um forte abraço e até o próximo episódio.